de brabo será que é de boa quem sabe o que pode acontecer com ele esse pitbull parece ser osso duro de roer né será que vai dar encrenca dizem por aí que esse pitbull é osso mas será que dá pra trocar uma idéia com ele de boa olha só o pitbull ali com essa pinta de encrenca será que é de paz ou de guerra ei esse pitbull tem uma vibe meio brava será que a gente vai se dar bem com ele com essa aparência de pitbull brabo será que ele é de paz ou o sol da merda solta dona dúvida se a convivência com esse pitbull vai ser de boa ou se vai dar conta sentada 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 mega sentada pra cá sentada pra cá senta aqui senta aqui senta aqui vem pra cá sentada 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 sent